E aí, tudo bem? Beleza? Daqui a pouco eu vou rodar a lista de presença aí, tá? De frequência, ok? Principalmente quem tá dependendo de nota aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, agradecer a todos por estar participando desse evento. Pra mim é um prazer poder falar sobre isso, sobre esse tipo de trabalho, essas ações, tá? O palco Coders, tinha que falar alguma ação sobre Coders, né? O meu tema aqui não é construção de solução, mas é projetos que fomentam pessoas pra atuar nesse sentido, ok? Eu sou, faço parte do Instituto Luminante, é o Instituto de Inovação e Disrupção. E nós temos uma área que cuida especificamente de projetos de inclusão social e digital. Faço parte, inclusive, da área de transformação social. E vou trazer pra vocês hoje aqui um case de um trabalho desenvolvido numa escola pública que tem por objetivo formar novos programadores. Hoje nós temos uma demanda de mais de 80 mil postos, vagas na área de desenvolvimento que não são supridos. Talvez a melhor forma, pra quem tá iniciando, de entrar no mercado, seria por essa via, ok? E esse trabalho visa justamente isso, tá? Eu percebo isso no dia a dia porque eu faço parte da Associação das Empresas de Tecnologia. De um lado eu ouço os empresários reclamando, que os alunos formam, mas não atendem a necessidade do empresário. Do outro lado, que eu estou em sala de aula, eu vejo os alunos reclamando que não tem a oportunidade de começar o trabalho. E aí eu levantei a bandeira nesse meio. A ideia é que a gente consiga minimizar esse problema. Do tipo, levando projetos pra dentro da sala de aula. Esse é um exemplo de ação, ok? Essa é uma atividade paralela, mas o que eu trago pra vocês aqui hoje é sobre esse case do Paranoá, que tem por objetivo fortalecer ações de inclusão. Bem, como eu falei, o Instituto Iluminante, ele cuida de ações nesse sentido. Além da parte de inovação, a gente tem uma série de outras atividades que compõem essa estrutura do Instituto. Eu cuido especificamente das ações de inclusão e transformação social. E estou trazendo pra vocês que o projeto de codificação digital nas escolas públicas. Esse é um case que nós queremos replicar em outras escolas, que atendem principalmente esse caso aí, foi o pessoal do ensino médio, que estavam na fase de sair do ensino médio, segundo pro terceiro ano. E a ideia era iniciar neles um processo de transformação. E ao final nós tivemos, nós temos casos de sucesso de pessoas que estão trabalhando nas empresas de tecnologia. Aquela mesma empresa reclamava, absorveu a mão de obra que ele percebeu que tinha diferença. Então esse é o nosso papel dentro do Instituto, fazer esse tipo de ação. Essa transformação, ok? Bem, e aí o projeto Encode cuida especificamente desse tipo de ação. Então, fortalecer, criar nessas pessoas um caminho pra fazer sua transformação social. Ok? E esse, na verdade, é um caminho que visa facilitar isso. Então, a ideia do Iluminante, junto com o projeto Encode, é criar dentro das escolas ações que fortaleçam, que criam esse tipo de atividade que a gente consiga alocar esses potenciais desenvolvedores no mercado de trabalho. Ok? Os diferenciais. Então, como que esse projeto funciona? Usamos os profissionais, ou os novos profissionais da computação, são os alunos graduandos da computação, aí a engenharia da computação, ciência da computação, sistema de informação, pra atuar nesses projetos, ministrando linguagem de programação. Ok? Além de outras atividades. Nós temos parceria com várias faculdades que atuam nesse sentido, inclusive a UNB com o pessoal da licenciatura da computação. Além disso, nós temos o apoio das empresas, que apoiam o projeto com banco, com apoio financeiro, bolsas, para os alunos que estão participando do projeto. Então, no caso do Paranoá, cada aluno ganhava uma bolsa de 250 reais para participar do projeto. Isso era pra eliminar justamente a evasão. O aluno muitas vezes deixa de participar do curso, porque ele tem que ajudar os pais a fazer alguma outra atividade, e ele acaba abandonando a atividade. Então, nós sensibilizamos a empresa para que apoiasse o trabalho, dando essas bolsas para os alunos. Então, a ideia é trabalhar na formação de programação e provedorismo, criar produtos de interesse da comunidade. Então, a ideia, e quando nós lançamos o projeto, o produto final desse grupo, dessa turma, era criar o site da escola. E eles criaram o site da escola. no projeto que eles desenvolveram. Além disso, a ideia é que eles também pudessem criar soluções que atendessem a própria comunidade. Então, a ideia é que ele comece a trabalhar na sua comunidade, e comece a atender justamente as empresas que têm em sua região, ele nem precisa sair de lá. Propondo ou buscando essas necessidades que aquela comunidade tem para criar soluções e ali mesmo é começar a desenvolver essas ações. E virar um transformador. Ou um multiplicador. Esse é o contexto do trabalho. E, claro, o papel das empresas é muito importante. E tem várias empresas aqui na associação que apoiam essa atividade, visa justamente dar suporte nessas ações. E aí, eles passaram a deixar de ser os reclamões, que não tinham formação, e apoiar, se envolver na participação de ter essa formação. O objetivo, então, então, qual a ideia de pegar esses alunos? É engraçá-los no mundo da tecnologia, antecipadamente, apesar que nós estamos lá na faixa de 15, 16, 17 anos, os alunos estão nessa faixa. Mas a ideia é que a gente volte um pouco mais no tempo, tá? Para fortalecer esse grupo. Formação de multiplicadores. Então, a ideia é que a gente pega nossos alunos da faculdade, leva para eles fazerem a primeira turma, e dentro dessa turma da faculdade, identifica potenciais multiplicadores que vão dar continuidade a esse trabalho dentro da escola. Então, ele pode atuar como uma pessoa que vai atuar socialmente dentro da escola, ou com a própria comunidade, e criar novas turmas para desenvolver soluções necessárias ao mercado. Então, capacitar o mercado de trabalho, para despertar o empreendedorismo, então, aqueles que buscam e têm aquele tino de negócio, a gente busca apoiá-lo e levar-o para um caminho de empreender, ok? Para isso, nós temos a parceria com a STEPs, que é a Associação de Startups e Empresas Digitais, que dá o segundo passo, que é justamente apoiar essa pessoa em se preparar para tocar o negócio, ok? Além disso, criação de negócios inovadores, e aí a ideia de problemas que possam, que ocorrem na faculdade, e buscar criar soluções para atender nesse sentido, tá? E também, claro, a ideia é que criar um modelo autossustentável, que a própria comunidade absorva isso dentro da escola, e que ela mantenha essa estrutura funcionando dentro da escola, e atendendo as necessidades da sua comunidade. A metodologia que nós usamos, então, a gente tem três modos, primeiro é um base de programação, onde o aluno começa lá o primeiro passo, a maioria que conhece, ok? Que é aprender postos sobre lógica de programação, algoritmos, introdução à linguagem de programação, que é a que ele vai utilizar para construção, ok? Depois, ela avança em ferramentas ou tecnologias, tipo, a KML, CSS, JavaScript, e o desafio, o primeiro desafio, criar o site da escola. E aí, isso é um motivador para eles fazerem a atividade, ok? Eu vou depois mostrar a matéria para vocês da alegria deles quando eles viram o resultado do trabalho, que eles nem acreditavam que conseguiriam fazer. E a segunda linha é, para ir abrir frente de trabalho, ele pode ser um desenvolvedor de app, partir para essa atuação, desktop, ou a área que ele quiser atuar. Então, já é um segundo e depois, um terceiro passo, que é empreender. Ele vai buscar ações para empreender ou tocar o negócio. E aí, a partir disso, a gente cria um caso prático e um demo day para apresentar essas soluções que eles provavelmente identificam, cria ou parte de uma necessidade da comunidade. A estrutura do Ian Coder. Então, a gente tem uma estrutura para tocar essa atividade. Então, a gente entra com coordenação pedagógica e operacional para que isso aconteça. Aí, a gente envolve contratação e capacitação de instrutores, geralmente bolsistas, a gente busca alguma forma de trazer bolsa para esses monitores ou professores para eles atuarem. Na UNB, no pessoal da licenciatura, eles têm por obrigação a fazer trabalho disso porque tem disciplinas obrigatórias de práticas de aprendizagem informática e eles fazem isso em campo. Então, esses alunos participam também desse projeto. A manutenção dos equipamentos, também a gente utiliza nossos parceiros para isso e busca também apoio de insumos e materiais para tocar o projeto. Além da bolsa, claro. Essas bolsas, as empresas, é que bancam esse tipo de ação. E o resultado desse, especificamente, desse projeto, que foi o desafio para os alunos, foi a criação do site lá da própria escola. Então, esse é o resultado desse empenho deles durante dois semestres num processo de aprendizagem e apresentação de resultado final com a construção do site. Então, o primeiro desafio é a criação do site, o segundo, a criação de um app e o terceiro é o demo day que é justamente onde quem tivesse interesse em empreender buscaria essa frente para apresentar projetos para empresas ou comentadores. Aqui é o exemplo desse projeto, uma foto lá do projeto do Paraná, os participantes. que criaram o site da escola no site responsivo que também você podia utilizar o smartphone para acessar. Eu gostaria de mostrar só uma matéria que fala sobre esse trabalho para vocês verem a empolgação dos alunos da rapaziada da licença. Numa realidade em que serviços como educação pública sofrem com a falta de investimentos, ainda é possível encontrar bons exemplos. Ainda bem, no Paraná, a iniciativa de um grupo de empresários está ajudando os jovens com curso profissionalizante, com aulas de informática que eles são preparados para o mercado de trabalho. O site do Centro de Ensino Médio 1 do Paranuar já está no ar e cheio de conteúdo para alunos, pais e professores. Notas, fotos de eventos da escola e dicas de estudo com o conteúdo das matérias que vão cair nas provas. E todo feito aqui na sala de informática pelos próprios estudantes. Um orgulho, creio que para todos nós estamos aqui porque a gente conseguiu fazer aquilo, a gente chegou aqui e a gente não sabia nada. A gente estava num mundo bem diferente do nosso. A ideia e o apoio surgiram fora da escola. O projeto Iluminante foi criado por uma ONG formada por empresários que buscam novos talentos na área de informática. Eles colaboram com recursos financeiros para que a gente possa pagar, vamos dizer assim, uma bolsa para os alunos e eles se manterem participando da escola para justamente não abandonar por falta de incentivo. 20 alunos foram selecionados. Eles têm aula três vezes por semana. O Jonas só usava o computador para ter acesso às redes sociais. Agora descobriu um mundo novo. Eu pretendo criar, desenvolver programas realmente e ter uma empresa minha. Pretendo ser empreendedor. Quem ficou feliz com o site foi o diretor do colégio. Ele diz que facilitou e muito a vida de toda a comunidade escolar. Uma hora sim, mais ciência da capacidade que eles têm e da possibilidade da acessibilidade à informática e uma visualização de uma nova profissão que até então eles não viam isso como uma profissão. Em apenas três meses a turma conseguiu dominar as principais ferramentas para fazer o site da escola. E esse foi apenas o primeiro passo. Aqui no curso eles ainda vão aprender a desenvolver aplicativos para celular. O projeto prevê também a capacitação desses alunos para estágios na área de tecnologia. Os coordenadores do projeto garantem o mercado é promissor. Nós vimos muita reclamação de falta de profissionais e a tendência é mundial. Não é só local ou Brasil. É mundial. Então cada vez mais nós forçamos e apresentamos novas linhas de trabalho para que a gente possa formar profissionais principalmente nessa área de desenvolvimento de software que é uma área hoje que tem uma carência muito alta de profissionais. A Karina que nem se arriscava no computador agora entende tudo de tecnologia e já pensa em seguir carreira na área. Eu antes não me encaixava em nenhum curso. Agora depois do projeto eu penso em fazer alguma coisa relacionada à informática. Eu não vou deixar de mão não. Eu vou tentar aprofundar um pouco mais e qualificar um pouco mais. Valeu rapaziada. É apenas uma semente esse trabalho é o primeiro próximo semestre nós estamos com outros desafios meu presidente está aqui do instituto Gilberto Lima que nós vamos a ideia é começar a espalhar essa ação dentro do cenário das escolas e vocês que estão no processo de formação com certeza podem participar desse tipo de ação que é muito enriquecedor você pode ter certeza disso não só para o crescimento pessoal profissional e abre muitas oportunidades aquele aluno que apareceu o Jonas ele trabalha na empresa memória processos inovadores e está estudando matemática na UNB hoje então observe como que a coisa transforma a partir dessas ações ok esse era o meu recado que eu queria dar e estou aberto agora a questões e perguntas caso tenham ok muito obrigado oi oi olá meu nome é Ana Santana parabéns Eu sou uma das alunas que fez monitoria com alguns projetos na Unieuro E participar, na verdade não é nenhuma pergunta É uma questão de experiência mesmo Como eu me senti participando desse projeto A gente tem um projeto na Unieuro que é para a comunidade Ensinar a informática básica para a comunidade E eu tive o prazer de participar E é muito interessante para você entender como é gostoso dar aula Algumas pessoas se identificam muito Eu acho que eu me identifiquei muito E é parabenizar mesmo por essa visão nova Que você conseguiu dar tanto para o nosso trabalho, para o nosso TCC Parabenizar porque de tecnologia a gente acaba olhando só pelo lado técnico A gente não tem essa questão do empreendedorismo Que você vem batendo tanto na tecla com a gente Que a gente teve uma visão totalmente diferente Então acho que é para parabenizar mesmo esse engajamento todo que você tem E a gente tem muito orgulho de você Valeu, Ana A Ana participou de um projeto Além dessa ação, nós temos outras ações também Que nós desenvolvemos junto às instituições de ensino Que é projetos com a terceira idade Então é uma forma para os alunos que estão iniciando Inclusive são as que eu motivo a fazer isso É uma forma de você criar habilidade Se expressar, lidar com as pessoas de outras gerações Coisa que vai exigir de vocês no trabalho Então lá nesse momento Nesse ambiente de aprendizado É que a gente tem que adquirir essas habilidades Para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia O objetivo do trabalho é sempre isso Fortalecer em vocês essas ações Essa é a minha preocupação E minha bandeira de trabalho Como eu tinha colocado no início Sobre isso Oi, boa tarde Gostaria de saber Como é que surgiu esse projeto O projeto, ele Na verdade já tinha várias ações anteriores a isso Que ocorria Mas não no foco de construção Mas eu sempre tive uma preocupação Em utilizar o próprio conhecimento E eu também sou professor Meus alunos Para participar dessas ações Em que elas pudessem crescer com isso Deixa eu citar como o nosso mercado funciona Da tecnologia Acho que a maioria aqui trabalha na tecnologia Nossos alunos são contratados Pela competência E são demitidos por comportamento Então essa ação visa minimizar isso Então busque a prática No dia a dia Para se relacionar com as pessoas Aprender a se expressar Falar E isso minimiza Então esse trabalho Vem também Dar suporte a isso Além da preocupação Em fazer uma transformação Mostrar com as pessoas Que é possível Eles chegarem Um nível de conhecimento Ou um bom trabalho E um salário digno Para o seu dia a dia Então essas são Algumas das bases Que eu posso dizer Sobre o porquê desse trabalho Ok? E claro Hoje a gente está Representando pelo Instituto Iluminante Que a gente está Ampliando essas ações E a ideia é levar Para todas as escolas Esse projeto Ok? Respondi? Obrigado Olá Boa noite Já Boa tarde Gostaria de perguntar Para o professor A seguinte questão O trabalho É feito por uma ONG Não é isso? E gostaria de perguntar Se Dos próximos passos Do projeto Se há uma ampliação dele Se existe algum tipo De interesse Tanto dos desenvolvedores Do projeto Em criar Algum vínculo governamental Já que A base do projeto Foi feita Em uma instituição pública Que é uma escola pública E aí O meu interesse Era Que os professores Planassem um pouco Em relação a isso Se o interesse Ele é Particularmente privado Das empresas Que apoiam financeiramente Ou se existe algum interesse Se vocês buscam Quem sabe No futuro Um interesse público Visando aí O mercado de trabalho Que é tão importante No futuro Já no presente A formação de desenvolvedores Só para destacar Essa ação toda É privada Na verdade A gente busca Fazer ações Que muitas vezes O Estado não Resolve Então todas as ações Esse case mesmo Ele é totalmente privado Quem deu suporte Foi as empresas Tecnologia da informação Eu vejo o problema Para eles Eles entenderam A preocupação Quanto a isso Resolveram apoiar E bancaram Inclusive com bolsas Mas a ideia É que a gente consiga O ente público Que tem essa necessidade E estão buscando Justamente abrir Esse contexto De parcerias Para que a gente Possa atuar Diretamente Nesses projetos Que o governo Tem interesse Em ampliar o projeto Inclusive É claro Com o apoio Da iniciativa privada Ok E claro O próprio governo Se tiver interesse Em ampliar isso Meu presidente Está aqui E pode falar Até mais Sobre isso Bom Primeiro parabéns Professor Obrigado pela pergunta Ela é muito oportuna Pessoal Instituto Iluminante De Inovação Tecnológica E Impacto Social Vai conseguir Ter maior impacto Para levar Inovação Tecnológica Cultura De codificação Cultura De temperar A tecnologia Com calor humano Que é uma grande bandeira Que nós empresários Que lideramos o instituto Assim pensamos Naturalmente Se houver uma correlação Com a academia Empresariado E governo Que a gente chama De triplicielis Então nós sim Estamos A pergunta oportuna Por isso Nós estamos sim Abertos E conversando Ao nível do governo Do Distrito Federal Para uma ampliação Considerável Do Young Coders Onde Uma relação Com a Secretaria De Educação Uma relação Com a Fundação De Apoio à Pesquisa E uma relação Com a própria Secretaria De Ciência E Tecnologia Proporcionem De maneira qualificada Estruturada Metódica Criteriosa Um nível De inclusão digital Realmente disruptiva Não para fazer mais um Mas para mudar Porque o que aconteceu Com a vida Desses meninos Foi uma disruptura Social É um turning point social Se você conversar Com esses meninos Que hoje estão ganhando 10, 12 mil Reais por mês E que ganhava 150 reais Empacotando Em supermercado Dando faxina E é digno É digno Todo trabalho é digno Mas a mudança social Na vida Das famílias É enorme E nós Empresários Que conduzimos isso Choramos junto Em cada formatura E o grande Cara disso tudo Merece uma salva de palmas Até aqui Valeu Giba Primeiro Para amenizar O projeto E foi bem pertinente A pergunta E as colocações Que se fizeram agora Já conheci o projeto Recentemente Assumi a Subsecretaria de Inovação E Tecnologia da Educação Agora Há dois meses E a gente A rede de educação É tão grande Projetos são tão inovadores Que a gente não consegue Monitorar As coisas estão acontecendo Em tempo real Mas A gente se coloca À disposição também Para replicar isso Para todo o estado Também estou com uma Representação em relação A FAP aqui Então a FAP com certeza Pode também nos apoiar Nessa iniciativa Vamos dar as mãos aí Vamos sair junto Com a turma toda Os alunos Professores Startups E a gente tentar conseguir Sair do outro lado Do setor privado E Perguntar também Em relação A questão de indicadores Como é que vocês Já estão monitorando A questão do impacto Que isso tem causado Na escola Melhoria do IDEB A avaliação dos alunos Isso a gente já tem Um monitoramento E indicadores Nesse sentido Obrigado pelas questões Bem A ideia é ampliar A mesma atividade Nesse sentido Em relação aos indicadores Nós temos apenas O número desse case Desse primeiro case Estamos construindo indicadores Para que a gente possa Acompanhar todo esse processo Assim Empiricamente O que nós temos Da escola É a percepção Dos alunos Que participaram Pelo projeto E a transformação Que houve neles A partir disso Então Não só em relação A postura Do aluno Mas em relação A suas atividades Aos compromissos E também A chance De trabalho Que ele ampliou Na verdade Criou Que não tinha chance Vamos dizer assim Porque a tecnologia Oportuniza muito mais Que as outras áreas Mas a ideia É a construção Desses indicadores Para que a gente possa Mensurar e acompanhar Toda essa evolução Principalmente com a ampliação Dessas ações Então a gente está Inclusive As parcerias A gente busca justamente Identificar quais indicadores Que são necessários Para que vocês possam Acompanhar E viabilizar A apoiar essa ação Ok Obrigado pela Sua atenção Fala aí professor De boa Cadê? Quem está falando? Aqui Escondido Aonde? Levanta a mão Ah, estou Bom Primeiramente Parabéns aí Pelo projeto Trabalho incrível Gostaria de saber Se vocês pensam Em ampliar isso Para os demais Estados do Brasil Considerando que É um projeto Grande desse Pode ajudar Mais pessoas ainda Valeu Arthur Esse é um Terceiro passo A ideia A gente quer resolver O nosso problema Aqui primeiro O nosso Localmente A ideia é Brasília Distrito Federal E aí A gente quer Usar Brasília Conferência Assim como foi A faixa De pedestre A gente também Quer criações aqui Que a gente possa Depois multiplicar isso Para o resto Da unidade Então nós vamos Devagar Que eu tenho pressa Valeu Professor Aqui É muito prazer Eu sou a Michelle Ela é Mariana Nós somos da Federação De Esportes Eletrônicos Do Distrito Federal E a gente queria saber Se no meio do seu trabalho Você trabalha com esportes eletrônicos Com games E se você chega a comentar Para esses meninos A oportunidade Que esse cenário Traz de profissões De carreira Não só o atleta Que joga Mas enfim Toda a rede Que dá o apoio Para esse atleta Eu sou diretora De saúde Então assim A minha pegada É mais Com a questão da saúde Também Para os atletas Mas enfim Perfeito Você está na Federação De games De esportes eletrônicos Do Distrito Federal Como é que é o nome do rapaz? O presidente é o Davi É o Davi Justamente Eu já estive com ele Na verdade A gente percebe isso Nessas ações De uso do game Mas assim Uma ação que eu destaco mais É quando a gente vai trabalhar Com o pessoal da terceira idade A gente usa essa Não games Como a gente disputa Mas o game Como forma de Despertar Nesse grupo de pessoas Formas para que ele possa desenvolver E conhecer um pouco da computação Então a gente tem um curso Específico de pra terceira idade Que a gente utiliza lá O Slitter É um exemplo Eles começam a criar Coordenação motora Com o uso do mouse Para justamente se Incluir Porque eles na verdade Eles não sabem utilizar Então essa é uma ação Em relação Ao contraponto Em relação A questão da Como profissional A gente tenta perceber A gente busca dentro Desses grupos Que participam Quem tem interesse Em atuar nesse sentido E aí a gente dá um caminho Porque a gente não tem Nenhuma ação hoje Especificamente Para games Ok? Não quer dizer Que não possa Atuar nesse sentido Mas a gente busca hoje Minha preocupação muito hoje Está Apesar que o mercado Hoje de game Cada vez crescente As oportunidades Estão muito Tem muita oportunidade Tem muita oportunidade Mas a gente Cria inicialmente Para os alunos Começarem a resolver De sua própria comunidade Ações que possam Fortalecer Em sua escola No bairro dele Em ações ali Que ele possa melhorar E criar uma cidadania Com o uso da tecnologia Nesse sentido Tá bom? Professor Depois que o senhor Iniciou o seu projeto Você conseguia sentir Que ele Com dois meses De duração Já podia ser Autossustentável? Não Ainda não Dois meses não Com quanto tempo Você conseguiu ver isso? Só depois do primeiro semestre Que a gente começava A perceber Porque a questão Da autossustentável É eu ter O que gerar A demanda que se tem E quem que vai receber isso Para que eu possa Fazer a coisa Rodar ali Quando eu falo De autossustentável Eu ter Talvez a próxima A ideia Que os próprios Comércio local Pudesse dar suporte A manter essa estrutura Dentro da escola Então nós começamos A agir nesse sentido Mas só pequenas ações Para manter Aquelas turmas Durante o seu processo De formação Mas a ideia Que a gente está Buscando ampliar agora É fortalecer Nesse sentido Inclusive aplicar indicadores Para que a gente possa Mostrar isso Para quem vai apoiar E a partir daí Criar a forma De sustentar Essa iniciativa Ok? E aí Cláudio? Boa tarde Santana Boa tarde Parabéns pelo trabalho Realmente muito incrível O pacto que ele causou Já ganhou 10 Não precisa nem fazer prova Aí uma pergunta Que eu queria fazer A respeito Da receptividade Do setor público A respeito Desse trabalho Privado Dentro de uma escola Pública Como é que foi A questão de regulamentação Para poder estar Executando esse trabalho Lá dentro E tudo mais Com o mistério Da educação Beleza Muito boa essa pergunta Na verdade A ação É o próprio diretor Que abriu Ok? Então o próprio diretor Ele tem autonomia Em várias ações Está dentro da escola Então ele que deu Nós fomos utilizar Nós fomos utilizar o laboratório Tivemos que fazer um trabalho No laboratório Para estruturá-lo Mas tinha máquina Que tinha 2, 3 anos Que estava embalada ainda E a sala fechada E aí o diretor Uma ação O diretor Falei Não, vamos Quando nós propomos O projeto Ele falou Está aberto Vamos fazer a atividade E assim Todas as escolas Estão buscando Esse tipo de ação Porque eles não tem Mão de obra hoje Da tecnologia Mão de obra Vocês Para fazer essa ação Então quando eu faço Atividade com vocês É principalmente Para vocês começarem A criar esse contexto Beleza? Professor, boa noite Uma dúvida Quando vocês começaram Você falou Que o diretor Abriu as portas Mas e as outras escolas Vocês fizeram um trabalho Para chegar nessa escola primeiro Porque eu já convivo Com o pessoal de Santa Maria Eu já vi Que tem umas escolas Bem precárias Precárias não A palavra é forte De mais e mais nível Vocês foram Nesse quesito Para escolher a escola? É os próprios diretores Através do seu jornal Eles começam A comunicar Sobre essas ações E aí Eles vão demandando Então muitas vezes Eles têm uma estrutura E querem Que a gente aplique Alguma ação Então nós estamos Justamente fazendo Esse mapeamento Tem um ditado Vão devagar Que eu tenho pressa Então a gente quer Fazer uma coisa Bem estruturada E em cada comunidade Tem uma necessidade Então não dá Para a gente fazer A mesma coisa Sempre mesmo Em lugares diferentes Ok? Beleza Alex? Certinho Mais alguém Uma pergunta Fala professor Boa noite Boa noite Vocês têm o primeiro impacto Que vocês chegam na escola E seguem as etapas E passam conhecimento Para os alunos A minha primeira pergunta Que eu tenho duas Depois que passa Essa primeira parte Vocês deixam Um cabeça da turma Ensinando as turmas Um melhor aluno É isso? Muito boa Tem duas ações Uma delas é essa aí Em que a gente identifica Potenciais multiplicadores E muitas vezes acontece Aconteceu nessa escola Inclusive Ele sai Termina Encerra o ensino médio dele E ele faz a ação na escola Justamente para continuar Um exemplo Esse caso do Centro 1 Eu usei muito meus alunos Da licenciatura de computação Da UNB Então eles têm Uma disciplina Que eles têm que fazer Esse tipo de ação Então hoje Já é comum nessa escola Os alunos Da licenciatura da computação Lá da UNB Eles já é um campo de prática Essa escola Então a cada semestre Tem um desafio Que esses alunos Estão lá Para orientar As turmas novas Nesse processo de construção E vocês não voltam lá Eles se autodestentam A partir daí A gente deixa A escola continua E quando ele tem Alguma ação nova Ele nos chama E a gente ajuda A gente ajuda a implementar A ideia é Que a escola possa Tocar isso só Claro que sempre Com o apoio Da iniciativa privada Que a gente busca Manter isso aí É isso E nesse processo A gente envolve A empresa para dar Suporte aos equipamentos Ok Empresa para dar Suporte em materiais Também quando tem necessidade Da manutenção das marcas Tudo isso a gente busca Como apoio Para que isso aconteça Ok Perfeito Boa noite a todos Boa noite Meu nome é Levi A minha carreira de TI Começou no Inep 2007 Com a oportunidade Do professor Santana Fala de tempo Não senão o pessoal Descobrir idade Pois é E parabéns pelo projeto Estava falando com os meninos Aqui agora Com o Ricardo E com o Demetrio Mandou um abraço Para você Agradeceu imensamente A implementação do projeto No centro de ensino No Paranoá E eles hoje estão O Ricardo está morando Em Portugal Defendendo um doutorado E fiquei um tempo fora Morei 4 anos em Boston Estive com o Demetrio A gente esteve discutindo Sobre tecnologia Para trazer novas tecnologias Para o Brasil E a gente fica imensamente feliz Desse projeto Ter começado Num centro de ensino Todas as escolas Realmente tem O laboratório Mas realmente Falta a pessoa ali Para ensinar Os alunos Despertar a curiosidade De empreender De programar De pensar Novas tecnologias E ter novos desafios Principalmente na área Do empreendedorismo Dentro da escola Então parabéns Pelo projeto Pelo Instituto Iluminante Vocês estão de parabéns Estão no caminho certo E bola para frente Vamos ensinar Essa molecada A programar A pensar A raciocinar Que é o É a ideia Melhor que vocês podem Estar dando Para eles hoje Beleza Muito obrigado Pelas suas palavras Levi é um amigo De muito tempo Trabalhamos juntos Alguns anos atrás Mais alguma pergunta Gente O pessoal já está me cobrando Aqui ao tempo Fechamos Obrigado mais uma vez Obrigado 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 Obrigado